Ah, 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 que foi? Tá tudo bem, Vitor? Eu quero ver a cara do Yandino quando vira a surpresinha que preparamos. Ele vai adorar, fizemos com tanto carinho. É pra agradecer a traição dele, Alikes. Eu acho que depois disso não vai ter muita vontade de voltar pra Network. Aqui estão os outfits que me pediu pro Challenge. Obrigada, deixa aí, por favor. Mas achei que o Guilherme não queria que fizéssemos uma colaboração. Eu o convenci e ele entendeu que Malekz é adorado nas redes. Eu tive uma mega ideia. O que acha de fazermos esse Challenge na minha casa? Perfeito, assim conheço a sua família. Adorei. A minha família? Quer conhecer? Você não acha que tá indo um pouquinho rápido? Foi você que me convidou pra sua casa. E aí, o que era? Ei, tá viajando em outro planeta ou o quê? Ai, tô, foi mal. Nesta fase, meus planetas estão totalmente desalinhados. E isso tem a ver com um dançarino mascarado? Tem. Eu ainda não entendo como eu pude me apaixonar por alguém como ele. Bom, na verdade, eu gostava quando ainda não sabia quem era. Se bem que agora também não sei quem é realmente. Vem, a minha cabeça não para quieta. Eu te entendo. Deve ser muito confuso pra você. Muito confuso. Eu descobri que o meu amor italiano era o Marcos Golden. E agora não. Agora é o Guilherme. E eu não sei o que é pior. É sério. Não, mas olha, eu concordo totalmente com você. Com o lance do Marcos. Mas o Guilherme não é igual que é. Como que não? Ele também é do Likes. A mão direita dele faz tudo o que o Marcos diz. É, mas você sabia que o Guilherme não teve nada a ver com o Haki? É sério? É verdade. Aliás, foi ele que me ajudou a desmascarar o Marcos. Ele soube que eu tava infiltrada no Likes e não disse nada pra ninguém. E depois gravou o vídeo da confissão do Marcos e me deu. Uau. É, eu imaginava que uma pessoa que dança tão bem com aquele swing, e aquele ritmo não podia ser tão má. Não. Mesmo assim, não me passa muita confiança. Não sei o que fazer. Já terminei o inventário de todos os equipamentos. Por que demorou tanto? Você tirou uma soneca, foi? Eu fui mais rápido que eu pude. Não me interessam as suas desculpas. Agora eu preciso que você faça uma lista dos patrocinadores por número de seguidores. Isso não é tarefa da Aileen? Sim. Mas eu quero que você faça. Agora já chega. Eu não vou aturar mais ataques. O que foi? Eu encontrei as cordas do meu violão jogadas. E eu tenho certeza que foram Alex e Amara. Isso é uma acusação muito grave. Você tem provas? Não. Mas eu tenho certeza que foi a Amara. A última vez que ela me viu, disse que ia tornar minha vida impossível. Eu juro que eu não vou aguentar mais essa situação. Custe o que custar, eu vou sair do Likes. Nem que eu tenha que conseguir um advogado para me desvincular totalmente. Eu estou cansado. Não é muito profissional abandonar o barco no primeiro inconveniente. Você tem que terminar seu contrato. Ninguém pediu a sua opinião. Você não pode me deixar o tempo todo em modo mudo. Quer apostar? Engino. Sim.